Última hora, direto de São João do Miriti, estamos aqui com o senador Romário no ato do Valdeci para candidato a prefeito de São João do Miriti. Romário, você está presidindo, está sendo um relator de uma comissão muito importante, a comissão de apostas, da CPI das apostas. Fala um pouco para a gente dessa CPI, que é muito importante para o Brasil nesse momento. Bom, primeiro, é um prazer poder estar aqui falando com vocês, nesse evento da pré-candidatura do meu querido amigo e irmão Valdeci. Começando falando sobre a CPI, a CPI ainda está bem no começo, tivemos seis, sete convidados, pessoas que foram lá, deram seus depoimentos. Até o momento, não foi ainda descoberto pela CPI ou levantado pela CPI, desses depoimentos que aconteceram. Nada assim de tão grave, tão importante para a CPI, mas nós temos muito tempo para isso. Nosso presidente, o Jorge Cajuru, senador, tem feito um excelente trabalho na condição da CPI. Eu sou o relator dessa CPI, eu tenho certeza que futuramente a gente terá boas e picantes, vamos dizer assim, notícias para dar em relação aos acontecimentos. E agora, voltando para o objetivo principal aqui nesse evento, aproveitar a oportunidade de parabenizar o de Meritiense pela minha última eleição. Foi o senador mais votado aqui da cidade, agradecer ao doutor João Prefeito e, não poderia ser diferente, agradecer ao Valdeci por tudo que fizeram por mim nessa minha última eleição. E estar aqui hoje, nessa pré-candidatura do Valdeci, para poder dizer para o povo de São João de Meritiense, que o Valdeci não é a melhor opção. O Valdeci é a única opção que São João tem e eu tenho certeza que, como única opção, no dia da eleição, se não me engano, 6 a 7 de outubro, nós vamos às urnas, nós que eu estou falando, o nosso povo de São João de Meritiense, e vamos votar no que realmente é o mais importante para a cidade, que é o Valdeci da Saúde. Uma coisa importante para a cidade, que está reunindo aqui todos os deputados da bachada, governadores, praticamente tem uma corrente em volta da criatura do Valdeci, né? Isso é positivo. Isso significa que o Valdeci é um cara respeitado, um cara querido. Por quê? Porque é um cara sério, um cara trabalhador, um cara que está trabalhando 24 horas por dia em prol do nosso Estado como deputado estadual e, consequentemente, em prol de São João de Meritir. Se você for ver o histórico do Valdeci na política, você pode ter certeza que 70% do que ele fez dentro da LERGE nesses últimos anos são relacionados à melhora de qualidade de vida do povo meridiense. E agora está na hora de São João de Meritir reconhecer isso, nas urnas, chegar lá e colocar, votar no seu nome, votar no seu número, porque é o que o Meritir hoje precisa e é o que o São João de Meritir hoje merece. Para finalizar, a gente não poderia deixar de falar da sua volta ao futebol. Todo mundo já sabe do seu papel lá na CPI, do seu desenvolvimento lá no Senado e a sua volta a jogar no América. Bem, eu sou presidente hoje do América, fui eleito em outubro, tomei posse em janeiro. A nossa administração tem feito um trabalho muito interessante, muitas coisas positivas já aconteceram ao longo desses cinco meses. Meu filho joga no América e um dos sonhos de um pai é poder ter a oportunidade de jogar ao lado do seu filho, não é só no futebol, é no esporte em geral. E eu tenho essa oportunidade, tenho conversado bastante com o treinador e a gente joga cinco jogos em casa. Com certeza, com certeza, um ou dois desses jogos, a gente vai ter a oportunidade, eu vou ter a oportunidade de jogar, independente da minutagem, para realizar esse sonho. Podemos esperar gol do Romário? Sempre, gol sempre. Parabéns. Muitas vezes aqui em cima.